E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um tutorial do DCS Word. Nós fizemos uma atualização para uma versão 1.5. Vamos dar uma olhada como ficou o nosso DCS Word. Bora lá? Vamos dar uma olhada. Carregando. Beleza, carregando. Aí, como é que ficou? Pera aí, pera aí. Não tô logado. Aí pessoal, olha como é que ficou. 1.5. Essa atualização vai melhorar bastante os gráficos. Vamos dar uma conferida aqui. Crédito aqui. Versão 1.5. Ficou bom, né? Vamos dar uma saída aqui. É isso aí. Essa é a nossa. Essa é a nova interface do DCS Word. Configurações aqui em cima. Todos os controles. Beleza. Agora vamos mostrar pra vocês como isso foi possível. Bora lá. Beleza. Eu achei um vídeo de um gringo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, esse cara aqui. Dá uma escutada. Olá, queridíssimos videojuegos aficionados e bemvenidos a mi canal Let's Play Indie Games Channel. Me chamo Juan Enrique e, pois, bem-vindíssimos a um vídeo hoje com DCS World 1.5. Sí, é verdade. Ha salido. Acaba de sair. Ayer, o 1 de outubro, acaba de sair DCS World 1.5. Está todavia em Open Beta, pero, ha salido. É o importante. Então, pois... Ok pessoal, já falou mais que suficiente. Eu vou criar esse tutorial explicando como atualizar, mas na verdade é o cara que vai explicar, viu? Porque o crédito é dele. Apenas vou colocar um pedaço do vídeo lhe mostrando como isso é feito. Devo salientar lembrar que isso foi feito no DCS World da versão do Steam. Tá bem, pessoal? E lembre-se, toda vez que for fazer alguma alteração no software do DCS World, é bom fazer um backup. Por isso, eu não me responsabilizo se der problema. Então, faça um backup no próprio programa do Steam. É possível fazer um backup. Faça um backup antes de fazer essa atualização. É... Mas antes de eu colocar no vídeo aqui, como ele fez isso, vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso DCS World. Carregando. Carregando. Só para o vídeo não ficar muito longo, vou só dar uma mostradinha como é que ficou os gráficos lá. Beleza. Vamos pegar uma missão aqui. Carregando, carregando, carregou. Vamos ver uma aqui. Talvez essa aqui. Canon. Só para a gente ver como é que ficou os gráficos lá fora. Carregando. Carregando. Vai, vai. Vai que você consegue. É isso aí. É isso aí. Vamos dar um fly. Aí, ó. Olha os gráficos, como é que ficou lá fora, ó. Uhul. Haha. É bom demais. Parece que a visão, para quem está daqui de dentro, lá para fora, parece que ficou mais realista, né? Vamos dar uma descida aqui, para ver como é que ficou. Antes disso, vamos ver como é que ficou nossos... Aqui, como é que ficou o saudadinho, ó. Bastante grama. Aqui um tanque. É, ficou bom, sim. Os gráficos estão bons. Vamos descer aqui. É, deixa eu ver aqui. É, o spread, houve uma melhora na textura, né? É, eu chamaria isso. É, eu acho que houve uma melhora na textura. Ah, a chaminé ali, ó. Opa, calma. Antes aquela fumaça era branca. Agora tem cor de, sei lá, fumaça azulada, né? Olha lá. Talvez seja a configuração, que eu ainda não mexi nas configurações. É só eu resolvi carregar rapidinho aqui, para vocês dar uma olhada. Vamos dar uma olhada lá fora, né? E a imagem está focada na aeronave, né? Vamos ver como é que fica, até eles atualizar o restante disso. Parece que ficou bom. Vamos ver outro? Vamos ver aqui. Um K-50. Cadê você? Zero, um. Beleza, esse aqui serve. Só para ver como é que ficou. Carregando. Carregando, carregando. Beleza. Vamos dar fly. É. Vamos destravar a roda aqui. Vamos dar uma, uma voltinha rápida. Se bem que, vamos ali por rumo da cidade. Ah, eu acho que é o tempo, né? Ali, a fumaça ali está branca. Eu acho que é as configurações mesmo. Eu vou ter de dar uma revisão lá nos configurações. Para ver o que é. Descer é a época do ano. Diz que é primavera. Primavera, né? Terreno está seco. Descer é primavera. Deixa eu ver a fumaça aqui. Opa, opa. A fumaça aqui está branca. Ah. Descer é a época do ano. Vamos ter de, parece que respeitar essa parte agora. Dependendo do mês do ano, parece que eles respeitam mais a gráficos. Os gráficos estão mais respeitáveis, né? O FPS caiu mesmo, né? Era de se esperar, né? Só que eu não vou pro lado de fora, né, senhor? Mas tem de volta para quem está aqui de dentro. Para quem está aqui de dentro, a coisa está tudo suave. Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu acho que é C. Fazer um teste aqui. Fazer um teste. Fazer um teste. Primeira. Vamos ver como é que ficou o efeito das balas na água. Pessoal. Ainda mais com esse canhão aqui. E o senão o vídeo vai ficar longo. Pera aí, mandar um tirinho aqui. Olha lá o efeito da água, pessoal. Ficou bom, hein? Vamos parar? Senão o vídeo fica longo. É só para vocês verem como é que ficou bom. É. Bom, senhores, a próxima parte agora desse vídeo será aquele gringo mostrando para vocês como ficou a... vamos dizer assim... Como ele fez para fazer essa atualização? E lembre-se bem, isso é feito através do... do Steam. Para quem tem o DCS Word no Steam. Não sei se funciona através do site oficial, viu? Por isso, faça o seu backup e antes de fazer qualquer alteração. E vou deixar apenas um pedacinho do vídeo do cara explicando como ele fez. Eu fiz do mesmo jeito, mas um pouquinho diferente. mas depois eu tive de atualizar o próprio programa. Atualizou sozinho. Por isso ele carregou. Nunca carregou na primeira, mas carregou na segunda vez. Qualquer dúvida é só postar lá que a gente tenta resolver. E eu vou colocar também um link do vídeo do cara para vocês verem todo o vídeo dele. Falou? Vou colocar na próxima parte. Segue aí, continue aí, que já já volto. Olá, queridíssimos videojuegos aficionados e bem-vindos a mi canal Let's Play Indie Games Channel. Me chamo Juan Enrique e bem-vindíssimos a um vídeo hoje com DCS World 1.5. Sim, é verdade. Ha salido. Acaba de sair. Ayer, o 1 de outubro, acaba de sair DCS World 1.5. Está todavía em Open Beta, mas ha salido. É o importante. Então, tem a oportunidade de baixarlo ou na página web de Eagle Dynamics. Os vais aí, os vais a descargas ou downloads ou como se chama. E aí tenéis o DCS World normal e tenéis o Open Beta. O sea, que aí vais, se o baixáis, son casi 20 GB. O sea, não está nada mal. É um tamanho considerable. Mas também se pode instalar por Steam. O DCS World se pode instalar também por Steam. Mas se não sabeis como hacerlo, pode ser um pouco difícil. Então, estou aqui por isso mesmo para explicaros como hacerlo. Então, estáis em Steam, obviamente, e o DCS World le dáis ao right-click e vais a Propriedades e logo aqui tenéis uma ventanita com várias opções e aqui pone Betas. Então, que coño é isto? Pois aqui tenéis a opção de não ter nenhuma Beta. Se tenéis um sistema não 64-bit, ou seja, se o seu Windows só é de 32-bit, necessitais esta opção para poder jugarlo. Só para, se conhecêis a alguém que o quer jogar e não sabe como fazer, isso é como o fazeis. E, naturalmente, a Open Beta, que é a que necessitamos nós. Le dáis e, na vez que le dáis, aí, inmediatamente empieza a baixar um download, um parche, que, neste caso, em vez de ser 20 GB, será como 2,9. ou algo assim, algo assim, ou 2 GB, não sei muito bem, mas pequeno que desde a página, ou desde o jogo. Se borráis o jogo entero e instaláis assim, com Open Beta também serão 20 GB. Mas, se logo tentáis começar o jogo, vem este erro. Error Creating Process, que é uma merda, mas, mas, tem que viver com isso. Então, outra vez, le damos ao right click, vamos a propriedades, e aqui, no local files, ou seja, datos locales, ou como se seja, Browse local files, le damos aqui, e se abre a carpeta, de onde está o DCS World instalado, neste caso, a versão Steam, e aqui, temos várias carpetas, e temos aqui, unha carpeta chamada bin, e neste bin, temos un arquivo que se chama dcsworld.exe, a mi me gusta ir aqui tamén a propriedades, e na compatibilidade, activar, desactivar isto, e activar isto, ou seja, echarle un buen vistazo, se queréis verlo, e nada, e le dáis aqui, e de repente va, moi ben, senhores e senhoras, entón, se todo ha funcionado ben, pois, aqui podéis entrar ao jogo, moi normalmente, podéis entrar, ou na versão Steam, ou na versão no Steam, da igual, funcionan os dois, o he testado, e sim, funciona, e nada, pois mire, aqui estamos, senhores e senhoras, isto é o novo menú do DCS 1.5, é, excitante, non? está moi ben, aquí falta o opción, pero as opcións agora están aquí arriba, e aí galera, gostaram? Como vocês podem ver aqui, DCS hoje é Open Beta, espero que o vídeo tenha sido útil, como eu falei, vou postar, na descrição do vídeo, o link do vídeo, desse gringo aí, apesar dele, daquela parte que vocês viram atrás, explicar como ele instala, qualquer dúvida, é só perguntar, que a gente tenta resolver, e lembre-se bem, senhores, para quem usa, o DCS Word do Steam, bem aqui, você pode fazer, um backup do jogo, você faz um backup, guarda ele, se der algum problema, vocês podem voltar, nunca se sabe, lá no vídeo, ele está dizendo, que funciona, tanto através do Steam, como através do site oficial, do DCS Word, eu não baixei, pelo site do DCS Word, porque eu uso o Steam, tem um mano nosso, que presta, bons serviços, de vídeos, do DCS Word, o Marcos, se não me engano, o Marcos 77, ele tem muitos vídeos, do DCS Word, se não me engano, eles conseguiram, atualizar, através do site oficial, qualquer, se você usa a outra versão, dá uma olhada, no vídeo dele também, Falou pessoal, espero que tenha sido útil, valeu!